O que você tem? Diz pra mim Posso ver nos teus olhos? Vem, diz pra mim O que for? Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente e sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar O que você tem? 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 Obrigado.